Você que joga Free Fire acompanha o nosso canal de game Essa era uma cadaria que a gente sempre vinha comer Pós-rolê, né? E hoje você vê o que a pandemia deve ter feito com faturamento Mesmo passando vários, vários dias Da pandemia, é uma padeira 24 horas Olha como ela tá Então trouxe as meninas aqui pra comer Tô com fome também, seguramente fome O Igor era pra treinar com a gente Mas ele vai ir... Bom, pai Ele vai ir depois De ir pra casa alguma coisa A gente vê o comer aqui As meninas A academia tá raipada, hein? Com fome, meninas? Muito Muito, 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 muito O que vocês querem comer? Algo salgado Salgado Tipo? Salgado Eu quero um prato Peixe? Peixe Pediu rebouços? Sim, mas uma coisa? Ahn... Qual? Frango Esse é o melhor Que eu pedi também Rebouços Peixe esse é o melhor Frango ou peixe? Não sei Se me recomendar Vou provar Frango, frango Esse então E o seu? Frango também? Frango também? Eu sim, peixe Rebolsas É, então me vê mais três rebolsas Eu acho que também É, lança Quer querer comer? É, tem um wi-fi Não sei Não entendi Tem um wi-fi? Aham Você tem que achar que se... Entendeu? É uma puta cita Mas três rebolsas Isso E a senhorita, quem que é? Quanto? Três, hein? Quatro, é? Comigo foi quatro Você vai pedir E a senhorita, quem é? O que? Soninho Soninho? O que você faz da vida? Vem do PEC O que é PEC? Quais fotos mostram? Pode falar do PEC? Pode, mano Mas isso não saia na Playboy antes? Saia, agora eles faliram Agora atualizou Vende online? É melhor Que aí não dá dinheiro pra produtora Ganha o próprio dinheiro Quer dizer que você vende Nude, senhor Caro, barato? Como que é? Explica pra nós aí Depende Cada pessoa cobre o seu valor Então Tipo assim Eu cobro O mínimo é 10 reais E o máximo 250 Um PEC só de fotos Então varia muito E vídeo? Vídeo Tem vídeo de masturbação Por 200 mil Barato, não? É É porque ele não tá tão no raio Assim que as pessoas falarem Não, esse valor tá justo E você começou a trabalhar isso quando? Faz Uns seis meses Eu parei E compensa mais do que trabalhar de marketing? Se for que trabalhava de marketing? Então Depende Depende Se você for Passar por certos Em casas É mais fácil você vender PEC Mas tem que se esforçar pra caralho E você nunca Encontrou alguém que Sei lá Queria te conhecer pessoalmente? Uma brisa de igual filme? Eu não sei Ah, o cara comprou um PEC E criou a Neora E porra Começou a te perseguir Por enquanto não Por enquanto tá tudo safe É Por enquanto Por incrível que pareça Os caras do flow Como eu anuncio lá É muito As pessoas que vêm me seguir É muito jovem E eles interagem muito comigo São muito de boa Não tem ameaça Não tem nada Agora você vai conhecer os meus seguidores Quer dizer então Que você Pode falar Fala pra elas Com quem você trabalha Meninas Olha o que ela trabalha Tenta falar com elas Eu vendo foto pelada na internet Sua Isso Foto suave Você já viu isso Nunca ouvi Nunca ouvi Mas você vende na onde? Uma plataforma? Eu vendo pelo Whatsapp Tem várias plataformas Como o Nelifrens Patreon Essas coisas assim E eu vendo pelo Whatsapp Pela minha própria segurança Eu consigo ter um controle Das pessoas que compram O PEC Para não Ouvir vazamento Porque isso acontece muito Aí você perde seu emprego Se vazar Mais ou menos Eu perco a curiosidade Das pessoas É porque assim Existe pra você pegar Um PEC de fácil acesso Ou você Ir procurar no fundo Em meu infórum Isso que é meio difícil Então pelo menos Na parte safe Que as pessoas conseguem Procurar de fácil acesso Eu consigo deletar Então a pessoa Que realmente quiser Esse conteúdo vazado Ele vai ter que se forçar Muito pra conseguir isso E dependendo da foto Que você Pelada É Todas as pessoas Não, tem muita menina Que não mostra nada Tem algum preço mais alto Por mostrar Algumas partes do copo Do jeito que eu faço Eu busco sempre Mostrar tudo Porque eu não acho graça Por exemplo Se eu fosse homem Eu não queria ver Uma foto de uma menina Que desvende PEC Explícito Sem mostrar nada Então o nome é PEC Que chama? PEC PEC de foto O que vocês acham? Se faria oito Eu não Por que? Porque não Sou muito reservada Nem a minha pareja Você já montou nude? Não Olha Uma vez Mas Elas são puras Elas falam Já montou nude? Ah Então Estou sendo muito triste De não cobrar Mas não quero ver Se é meu namorado Eu não me animo Eu não me animo Se é assim Se é quinta parte do coração Ui Têm que cobrar Tem muita menina Que elas vendem E é só uma foto sensual Nem Você pode até fazer em anônimo Se eu mostrar o rosto Você faz anônimo? Não Eu venho mais Não sendo anônimo Mas é super sensual Acho que as pessoas Têm que normalizar Mas tem que normalizar E você tem um Por que soninho? Nossa Essas perguntas Me fazem muito Não tem nenhum raciocínio Com tech Nem nada Porque quando eu era menor Eu fazia uns Uns grafite e tal E eu precisava de um nome Para colocar no grafite E sona era o mais fácil Mas você comprou o seguidor? Não Como é que você tem tudo isso? Foi tudo anúncio do flow Eu mando uns anúncios Falando dos meus pés Porque eu venho Faço umas brincadeiras lá E o povo me segue Caralho, velho Eu acho pouco até 50 mil, pô Você vai treinar com a gente hoje Ela vai treinar conosco hoje Essa é a tucha, vê? Um rato Por que um coelho? É um coelho Eu estou fechando o braço Tem mais aqui Vou fechar aqui Essa é do País das Maravilhas E aqui que está escrito Vou sentir Sua falta Tem que retocar Volte quando sentir saudade É uma música do BK Sou muito fanático BK O que você conhece? Não É um cantor de rap Estão com fome? Não Muita fome, não? Muito o que? Galera Então posso queimar isso? Não Mas você não namora? Não, me namoro Ela solteira Quando a gente conhece alguém solteira A gente comemora Então comemoramos Comemora Corta aí Quando vocês falam Vocês falam muito Eu também não entendo nada Não só o que nós estamos conversando Nós entendemos vocês Entendemos se falam rápido Entendemos Para vocês a gente fala devagar Não, não Estamos acostumados a escutar É que olhando vocês Ouvindo vocês Parece que vocês estão falando português Só com muito rápido Sim É muito obrigado Venha cá, mi amor Gracias Venha cá, mi amor Obrigada Todos frango? Gracias Isso se chama Puro suco do milho verde Puro suco do milho verde Sim, esse é isso Estou gravando Pergunta Puro suco do milho verde Isso é o puro suco do milho verde Isso Muito obrigado Muito bom? Muito bom Estou gravando Estou gravando Estou gravando Recomendam? Não, eu recomendei para vocês Vocês recomendam para a galera? Recomendamos O que você pediu O que você pediu? É paulista O que é isso? Vem frango também Mas não é a mesma coisa Obrigado pela moral Olha aí Presente para nós É loucura É o puro suco do milho verde Esse é o puro Esse é o puro Esse é o puro Esse é o puro E o milho verde Deu efeito? Já passou Já passou? Já passou Que pena É o puro suco do milho verde Ela é perra ou não? Perríssima Não, não por ela Não, não Perríssima diz por nós Está dormindo? Vamos no mercado Comprar coisas Eu não ganho Não, no terceiro soco Estava sonhando Bora? Bora O que você precisa comprar? Toalha Cobertor Cobertor Coisinhas pessoais Falo muito mal E as garotas? Estão mortas E eu vou comprar o que a Milena necessita Eu sei o que ela precisa Vamos lá, Minas Bora, Laro Toalha Está bem? Está bem? Pega uma de cada cor Você trouxe toalha? Pega uma vermelha Três toalhas Carita, não? Além de muitos outros produtos E aí, comprou tudo? Sim Olha só Comprou Coberta Travesseiro Tupper 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 Que cor que você pintou o cabelo? É pra ser branco, né? E o cabelo original, você que cor? É Um que está em escuro Eita Ah, não Muita coisa Foi na frente Agora vai Tira aí Esses dois Quem dorme em cima Tinha a tua Tempo E vou